Fala galera, Marques na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de tropa. Hoje não é um vídeo de Lash, galera, é o vídeo que todo mundo tava esperando, tá? Já vou escolher aqui um servidor pra gente entrar, tá, galera? Que esse jogo também tem servidores. É o mesmo Lash, galera. É o mesmo Lash, porém, sem esse tanto de bug que o Lash tem, né, tropa? No caso, é um Lash aprimorado, né, galera? Esse jogo ainda, galera, é um pré-alpha, tá? Não é o jogo que vai ser lançado, tá? Isso aqui é um teste, tá? Que foi liberado para os jogadores pra você achar algum bug no jogo, você... mandar pra eles, tá, galera? Pra eles corrigirem esse bug até que o jogo lança, aí é... é quando finalmente lança o jogo, tá, galera? Isso aqui é uma pré-alpha, tá, tropa? Assim como todo jogo, tá? Lança uma pré-alpha pra você jogar, mandar feedback, pra você ver os bugs, esse tipo de coisa que tem. E aí conforme eles vão mandando, você vai mudando o feedback pra eles e vão arrumando, tá bom? Bom, eu já entrei aqui no jogo, vocês podem ver que o mapa ele vai liberando conforme você vai andando no mapa, tá? Ó, eles tem uns pneus que tem no Lash também, né, galera? Tem os galões de combustível também, olha só. Tá vendo? Tem as mesmas coisas, galera. Tem a rua, né? Provavelmente você vai ter que farmar a rua também, assim como um Lash. Então, ó, tem o mesmo post de combustível, galera. Praticamente igual no Lash, né? Não sei o que tem que fazer aqui. Milk. Bom, esse jogo também, galera, até por enquanto ainda não tem ele em português, tá? Somente inglês, japonês e chinês, tá bom? Eu deixei aqui pra mim em inglês, galera, porque eu sei alguma coisa de inglês, é um pouco, né? Então pra mim é um pouquinho melhor, tá? Vou entrar aqui dentro desse post de combustível pra gente ver como é que funciona. Eu já vou mostrar pra vocês, galera, tem a questão de raid também, tá, galera? Construção, farm de madeira, farm de pedra, farm de... Galera, tem tudo, tá? Então é um jogo muito completo, galera. É um jogo muito top mesmo. Lembrando, galera, que ele tá vindo ainda a pré-alpha, tá? Como eu falei pra vocês, então provavelmente você vai encontrar algum bug, alguma coisa no jogo que não vai te agradar, galera. Mas é só você mandar o feedback pro jogo aí, tá bom? Eu já vou encontrar um lugar aqui, galera. Achar um lugar, né, pra gente fazer a nossa base. Tem como você jogar com amigos também, tá, troca? Vocês podem ver que até os... Os movimentos aqui pra você colocar a basezinha aqui já. Gate, o que quer dizer gate? Porta? Sei lá que diabete. Ah, gate é o nome do cara, né? Que construiu a base. Bom, galera, como você constrói a base aqui... O que que é isso? Nossa, tropa, muito loot. Olha isso aqui, bem. Platina do céu. A base do platinose que entrou em decay, tropa. Assim como o leste também, galera. Você tem que manter a base, tá? Senão a sua base entra em decay, tá? Ó. Nossa, pistolinha top, hein, tropa. O que que é isso aqui, ó? A mesa? Nossa, uma bancada, galera. Olha aqui, a bancada. Lanterna. Ó, top, hein? Gostei, gostei. Lanterna, acende, apaga, beleza. Tocha. Tem tocha também aqui, galera. A bancada aqui. A mesa de esquema, será? É a bancada, né? É a mesa de esquema, galera. Pra você fabricar as formas, essas coisas, ó. Nossa, muito top. O que que é isso? Que forja? É forja, galera. Nossa, muito top, mano. Nossa, me apaixonei nesse jogo. Bom, galera, já encontrei alguns BR aqui no servidor também. Estão procurando gente pra jogar, né? Galera, tá muita gente, galera. Tá amando, tá se apaixonando nesse jogo, tropa. E pedindo pra eles lançarem logo de uma vez esse jogo. Porque, infelizmente, né, galera, por enquanto é só a pré-alpha aí, né, tropa? A gente fazer os testes aí, jogar, ver como é que tá o jogo. Pra você mandar o feedback pro jogo, né? Farma a madeira, como vocês podem ver, ó. Você farma a madeira do mesmo jeito do Lash, galera. Vocês podem ver que o personagem, ele tá um pouquinho ainda meio lagado, né? Um personagem meio travado, né? Os movimentos dele, né, tropa? Mas assim como no Lash também, né, galera? Quando lançou o Lash também, a pré-alpha, era desse jeito também, né? O Free Fire também era desse jeito, né? Enfim, aí conforme vai passando o tempo, eles vão otimizando o jogo conforme os feedbacks, né? Vão mudando o mapa, trazendo o ar. Por enquanto, pra você comprar na loja, a única coisa que tem é skin de armor, tá, tropa? E a madeira também, ó, a mesma coisa, tem um barulhinho. Nossa, tem muito top, galera. Aqui eu tô no gráfico no Ultra, tá, galera? É lembrando que pra você baixar esse jogo, galera, tem... Você tem que procurar vídeos aí na internet, galera, que tem o link embaixo, tá bom? Eu vou tentar deixar o link pra vocês aqui embaixo também, tá? O nome desse jogo, galera, é Terraven Star, tá? Quer dizer, eu acho que é o abrigo da estrela, alguma coisa assim, né? A sobrevivência da abrigo da estrela, sei lá, alguma coisa assim, tropa. Ó o helicóptero aqui. Ó o helicóptero, tropa. Vamos lá, vamos lá ver o que que tem. Acho que ele vai jogar alguma coisa. Eu acho que é o drop, né, galera? Aqueles, igual no leste, tem o avião que joga o drop. Aqui, no caso, é o helicóptero que joga o drop, né? Ele jogou alguma coisa. Vou olhar aqui, ver se a gente acha. Ah, galera, uma coisa que eu descobri da árvore, não é só usar, ó, tem madeira no chão também, assim como no rush, tá? Madeira, pedra. Ali, ó, ele jogou o drop, galera. Uma coisa também que eu descobri na hora de você farmar madeira, depois que você derrubar a árvore no chão, galera, você tem que esperar um pouquinho, tá? Na hora lá pra mim não caiu, porque a internet tava meio ruim. Quando ela cai no chão, galera, você tem que esperar um pouquinho, ó. Ela vai cair no tronco aqui, no tronco também dá pra você farmar, tá? Aqui, você espera um pouquinho, galera. Essa árvore vai se transformar num monte de palanquinhos, tá vendo? Olha aí, ó. Aí você tem que farmar isso daqui, ó. Você tem que pegar, tá? Porque não adianta você bater na madeira, que se você não pegar, você não vai ter madeira na mochila, tá? Então você tem que farmar. Vou bater nessa aqui de novo pra vocês verem. Vou pegar aquele drop ali já também. Como tá no início, acho que não vai ter ninguém aqui ainda não, galera. Tem como você criar servidor também, tá, galera? Servidor mod, dá pra você jogar em servidor padrão, servidor europeu também. Galera, o jogo é muito top, galera. Aí encontrei uns BR aqui também, encontrei um outro youtuber também que tava gravando aqui. Youtuber famoso até, galera. O cara tem, acho que, 87 mil, quase 100k já de inscrito. O cara é muita gente boa também. Nossa, galera. A AK-47, o M4, o que é esse aqui? Sei lá que nome é. Só sei que tem uma sniper aqui. Tem duas delas e uma sniper. Vamos pegar tudo. Beleza, olha só que eu troco. Nossa, nós já estamos insano bem. Nossa, quem que vai mexer com nós agora, galera? Vamos fazer uns testes nessas armas? O que é esse aqui? Esse aqui é uma sniper, né? Nossa, a 8X antiga do leste, galera. Igualzinho a 8X, mano. Muito top, galera. Vamos fazer uns testes. Vamos atirar? Tome. Não quebrou. Enfim. Acho que um tiro você mata o cara, hein? Vamos fazer uns testes com a AK agora. TTT. Vai ficar segurando o dedo. TTT, 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 TTT. Liberada, liberada. Liberada, não borra nenhuma, bem. Mas é muito top, galera. Galera, até por mim, eles até poderiam lançar esse jogo, galera. Pra todo mundo jogar aí insano bem. O jogo tá muito top, galera. Muito top mesmo. Lembrando, galera, que ele tem na Play Store, só que você tem que entrar pelo site, tá? Você entra pelo site e depois você vai pro Play Store, tá bom? Bom, galera, agora aqui pra você construir, ó. Vou mostrar pra vocês. Você vai colocar a fundação no chão. Você pode ver que ela fica erguida, ó. Tá vendo? Vou colocar mais um pra vocês entenderem melhor. Pronto. Eu coloquei três. Tá vendo que ela fica meio flutuando, galera? Tá vendo, ó. Pra ela não ficar flutuando assim, você vai precisar. Isso é caso você, se você não quiser, tá, galera? Deixar ela flutuando assim e ficar mais bonitinho. Você vai colocar esse daqui, ó. Esse pilarzinho, tá vendo, ó. Mas primeiro você coloca o pilar e depois coloca ele. Tá vendo que ele tá vermelho, galera? Você não consegue colocar, ó. Tá vendo? Por que que ele tá vermelho, galera? Porque você não tem o material pra você fabricar ele, tá? Como que você vai conseguir o material? Vou explicar pra vocês agora, ó. Farmar essa madeira aqui. Pronto. Vou pegar o coisa aqui também. Pronto, galera, ó. Tá vendo que quando você bate na madeira, você vai pegar esses pilar aqui, né? Esses troncos de madeira, galera. Você vai ficar com isso aqui na mochila. Vou pegar mais isso. Só um gravetinho aqui também. Aqui, galera. Você vai ficar com isso daqui na mochila. Agora você vai conseguir colocar o pilar, ó. Tá vendo? Você vai ficar com isso aqui na mochila. Aí você vai conseguir colocar o pilar. Por quê? Ó, tá vendo? Tá verde agora. Porque agora você tem material. Tá vendo? Vou até colocar no chão aqui e vou colocar a fundação em cima pra vocês verem. Vou colocar isso aqui mesmo. Vou colocar mais pra cá. Aí, ó. Pronto, galera. Agora aqui você consegue colocar a fundação em cima. Tá vendo? É só pra ele ficar alto no chão, galera. Caso tiver um morro ou alguma coisa assim, tá bom? Aí, tá vendo? Você consegue colocar a fundação em cima. Depois coloca as paredes e faz o jeito que quiser, tá bom? Vou explicar pra vocês, galera. Pra você fazer esse pilar, você precisa dessa madeira. Certo? Agora, galera. Pra você fabricar a fundação, você vai ter que vir aqui, ó. Essa fundação aqui, tá vendo? Você vai ter que farmar essa madeira. E aí você abre a mochila. E aí você vem aqui embaixo. Em maca, que é fabricação. Você vem aqui em material. Tá? E aqui você vai clicar em fabricar, galera. Aí você vai fabricar a fundação, tá bom? Então, galera. Pra você fabricar o pilar, você não fabrica a fundação, tá? Você coloca... Só farma a madeira e você já faz o... Os seus pilarzinhos, tá? Mas se você quiser colocar a fundação em cima depois, você vai ter que fazer isso daqui, tá? Fabricar a fundação. Deixa eu jogar meu machado e pegar de volta. Então, você pega a madeira e fabrica a fundação, tá? Agora, se você quiser colocar o pilar, você não pode fabricar a fundação. Senão, você não vai conseguir colocar. Vou colocar minha... Vou fabricar minha basezinha aqui agora. Vou fabricar com seis fundação, né? Vou colocar mais uma aqui. Deixa eu ver. Três, quatro... Fica muito pequeno, né? É, vou colocar mais uma aqui do lado. Vai ficar muito pequenininha. Vou colocar mais pra cá também. Fica muito pequeno, galera. Nossa Senhora. O que é isso? Uma arma? É uma Scar? É uma Scar, tropa? Igual no Free Fire? Olha isso. Lembrando que os gráficos também, galera. Quando você entra no jogo ali, tropa, vai estar escrito em inglês, tá? Mas eles estão falando que... Lá na frente está falando, galera. Não aviso. Que esse não é o final do jogo, tá? Que esse é apenas uns testes que eles estão fazendo para os jogadores entrarem e mandar feedback do que pode mudar no jogo. Eu mesmo já mandei ali. Aqui também, galera. Tem como você queimar a base dos seus adversários. Esse mesmo. Você mete fogo, bem. O Platinowski está lá dormindo. Quando ele acordar, pegou fogo do Platinowski. Agora, além de ele dormir na praia, bem. Vai dormir na praia no sol quente, né? Quando ele acordar, vai estar pegando fogo no Platinowski inteiro, né, bem? Então, você vai o Platinowski dormindo lá. Você invade a base do Platinowski. O Platinowski é raio da ele e mete fogo na base do Platinowski. Você põe fogo nele dormindo, tropa. Então, na hora que o Platinowski acordar, vai estar na praia pegando fogo, né? Ele fala, meu Deus, eu estou pegando fogo. Está muito sol quente, né? Não, bem. É porque o Alpha entrou na sua base e pegou a sua base para ele. Pegou todo o seu loot, né, bem? Lembra, galera, que... Olha, vou colocar a porta agora. Lembra, galera, que aqui você vai farmar corda também. Vai farmar uma peça. Assim como no Lash, galera. Do mesmo jeito do Lash. É um único jogo parecido com o Lash aí, né? Praticamente igual, né, tropa? É o mesmo Lash, só é um jogo melhor, né? O jogo que todo mundo estava esperando, né, tropa? Enfim, era o jogo que todo mundo estava esperando durante muito, muito tempo. Vou colocar uma janelinha aqui. Tem muito para melhorar ainda, galera. É só você mandar seu feedback lá no site do jogo, tá bom? Tem ele aí no Instagram também, no Facebook, no YouTube, tá, galera? Então, se você procurar o site desse aí, vocês podem conversar com a equipe também. E também, galera, outra notícia muito importante para vocês, galera, aqui do canal, tá? A equipe aí, galera, do criador do jogo Badlanders, alguma coisa assim, tropa? Entrou em contato com o Alpha aí também, galera, para fazer uma parceria, tá? Então, provavelmente, galera, em breve eu vou estar postando vídeos também desse novo jogo também do Badlanders, tá? Badlanders, né, eu acho que fala. Então, galera, em breve vai ter notícias mais sobre esse jogo também, Badlanders, tá? Porque o Alpha vai fechar uma parceria, tá, galera, com esse jogo aí. Então, em breve tem mais notícias para vocês aí, galera. Conforme vai acontecendo as coisas, vou trazendo as notícias para vocês, tá bom? Vou colocar os tetas aqui agora, né, bem? Não sei se tem skin de parede. Se tiver skin de parede, já vou comprar também. Mas não vou comprar ainda, galera, vou esperar eles lançar o jogo completo, né, tropa? Mas, de qualquer jeito, galera, apesar de ser uma pré-Alpha, já está melhor do que o Leste daqui. Já gostei muito, tropa. Nossa, tem muita gente entrando aqui no servidor, conversando. Já vou mostrar para vocês ali, quando eu entrei no servidor, que eu encontrei os Platinovists. Galera, tem muita gente, os caras estão amando o jogo, tropa. Eu mesmo me apaixonei nesse jogo, tropa. Me apaixonei mesmo, de verdade. Vocês podem ver que o jeito que o personagem corre, ele é meio estranho um pouquinho, ó. Tá vendo que ele é meio... Fica esquisito, ó. Tá vendo o tanto que eu já andei, galera, ó? Onde você vai andando? É que para você também, galera, marcar o mapa, ó. Por exemplo, ah, eu quero mostrar... Eu quero marcar um loot que tem ali. Aqui, ah, eu quero mostrar uma radiação. Ah, eu perdi uma arma, ela está mais ou menos... Sei lá, está por aqui. Eu vou marcar aqui, ó. Então, você pode marcar vários pontos no mapa, galera. Aí, ó. Eu marquei arma, ó. Tá vendo? Ah, aqui tem comida. Vou marcar ali. Então, você vai e marca comida. Ah, ali tem uma... Sei lá, um loot, alguma coisa. Vou marcar ali. Então, você vai marcando no mapa, galera, conforme aonde você quer, tá bom? Se você quer farmar, ah, aqui tem comida para mim farmar. Então, você vai e marca a comida lá. Aí, fala, ah, aqui tem arma. Então, você vai e marca a arma lá. Então, você pode marcar no mapa aí várias coisas, galera. Muito top mesmo, tá? Agora aqui, galera. Foi a hora que eu encontrei no... Cheguei no servidor, né? Encontrei os platinosos que mandando mensagem na rodada, perguntando se tinha algum BR. Já conversei com eles, mandei mensagem, né? Bem, já fui lá na tropa. Já como eu achei as minhas armas, né? Minhas coisas no drop. Já fui lá correndo para mostrar para ele que eu tinha arma, né, Ben? Porque eu era o top dos picos das galas. Eu já cheguei atirando. E o platino já saiu correndo. Ó, vocês podem ver, galera. Ele tá com bug ainda, tá vendo? Que o personagem dele tá correndo. Para mim, ele tá mostrando deslizando, né? Para ele, ele deve estar mostrando normal. Deixa eu ver se tem como dropar isso aqui. Eu não sei nem como que dropa isso aqui, galera. Dropa. Não faço nem ideia como é que dropa. Ah, ele tem arma também. Vixe, ainda bem que ele não pode me matar. Porque a gente é amigo, né? Senão ele teria me matado ali. Olha, ele tá com uma AK-47, galera. Olha, muito top, mano. O jogo muito insano, galera. Ah, então essa aqui não é AK, não, tropa. Nem sei que arma que é essa que eu peguei. Deve ser arma boa que eu peguei no drop. Tem uma snark, Ben. Não adianta. Ó, eu tenho machada, eu tenho tocha. Tá vendo? Ó, se liga. Então é isso, tropa. Ó, o vídeo vai ficando por aqui, tá bom? Se você quiser mais vídeos sobre esse jogo, só comenta aí. O vídeo vai ficando por aqui. Tamo junto, nós. Valeu e tchau. Obrigado. Fui. Amanhã tem vídeo de leste, tá bem.